Aquele que tem gratidão no coração, pensa no amanhã. Eu tive Lago da Pedra 4.300 votos. E eu quero dizer a cada um de vocês, eu vou trabalhar para que Lago da Pedra continue crescendo e se desenvolvendo. E esse prefeito que aqui está comigo do meu lado, pode contar comigo que nós estamos juntos no governo do Estado. E meu amigo Láércio Arruda, eu quero fazer também uma grande saudação a esse grande artista nacional. Tony, o homem que tem humildade no coração é um homem puro e um homem que tem sempre crescimento. Você tem humildade no seu coração, assim que Láércio Arruda. Por isso, vocês sempre serão grandes. Com um grande abraço, obrigado Lago da Pedra. Vamos juntos por uma Lago da Pedra cada vez melhor e para o Maranhão de todos nós. Um forte abraço e continuem com o grande chão de Tony e o Boa Sacode. Obrigado, obrigado Lago da Pedra.